Sabe, não é? Essas coisas todas as crianças sabem porque estão no histórico corporal do nosso povo Trabalhar este Natal muito bem E aí nas parábolas e médicos cristãs podem beber mais rodeias para preparar o Natal Muito embora, neste livro, eu não vou, há lá um momento de festejo no Natal E festejo no Natal de uma forma muito diferente e é bom que os meninos começarem a perceber isto A harmonia existente nos vários ciclos da vida, quando se trabalha bem a natureza Estamos também a falar da morte e da vida, não é? E os cuidados que nós temos de apresentar a esta natureza que nós regressamos É uma maneira de falar a morte, de uma forma sutil e dando certezas Certezas que aqueles momentos difíceis vão surgir No segundo ciclo, no primeiro ciclo ainda, depois do segundo, terceiro e quarto, vejam que a morte está em sétimo lugar Porquê? Porque é preciso dar-lhes Deus, é preciso dar-lhes a alma, o corpo Então, se nós temos um pai assim, temos uma alma, o corpo, o instinto, temos a consciência A dor que é fabricada por nós, não é? Então, se nós somos esse ser tão maravilhoso, tão espiritual, que viemos de lá, é para lá que voltamos, não é? Então, renascemos e é para lá que voltamos, não há problema nisso, isso é um processo Nesta idade, naturalmente, o livro que é a morte, fala-nos de um processo normal, onde a criança, sabe que a avó vai partir E onde nesse livro, se aprende esse processo da morte natural, digamos, naturalidade e tal, não houve antecipação, não houve nada Onde se aprende sobre a nossa capacidade de absorver o espírito vital e que vai atravessando Muito embora em um próprio livro, já se fala outra maneira de nós perdermos o espírito vital As pessoas que fumam, as pessoas que falam algo, isso tudo é uma forma de nós obstruirmos também a nossa capacidade de obter o espírito vital E o que acontece, morremos mais cedo? É verdade, o nosso corpo não aguenta aquela alma que precisa de um corpo sadico, não é? Então, aí também vamos mostrando a nossa responsabilidade enquanto estamos aqui E perceber a individualidade, porque é isso que os meninos dizem Mas espera lá, a avó morreu, é bonzinha, vai a nossa responsabilidade Mas e o grandito que morreu? Ora, deve-se a morar com ele Nada Então, o grandito que morreu quer? A nossa responsabilidade não brinca? Então, depois vai andar na escola e já estão a aprender tanta coisa sobre as estrelas Virou fogo, piora-se, piora ainda? Não é? Piora ainda E, de facto, falar dessa individualidade, não é? Aí tem as fotografias dos avós no mundo espiritual, assim que eles se arrederam, tudo bem É de uma forma natural Mas estas coisas, de repente, uma criança que não está nada a ouvir isto E de repente chega e fala-se Não, não, pois no mundo espiritual tu estás vivo, não sei o quê E ela vem com aquela bagagem, que se morreu, não sei o quê Ou então, assusta-me Ainda por cima, nos filmes, os fantasmas aparecem sempre assustadores, não é? Assusta, portanto, não é brincadeira Não é? Não é? Não é? Aconteceu uma vez, a dar uma aula de estudo do meio Em que estamos a pular dos planetas, das estrelas E eu começaram a ver, assim, um miúdo com os olhos, assim, arregalados E eu comecei a ver que depois eu não estava ali a funcionar bem Só não me vai lá buscar porquê Entretanto, ele esteve os olhos de água Ele veio para fora e disse, o que é que se passa? E o meu diz-me É que o meu pai é uma estrela Mas agora, a Ana diz que a estrela é um corpo celeste Onde é que está o meu pai? O pai, no meu ponto, ele era pequenininho, tinha dois ou três anos E então sempre disseram que o pai ia à rua, olhar para o céu O miúdo dizia que tinha saudades do pai Ou falava no pai A mãe ou alguém levava a janela Olha, o pai está aqui Mas é qual das estrelas? É Eu já contava com tudo A saber de qual era a estrela que era E de repente, no mal, no meio, eu tenho um trapete E vou desconstruir aquilo tudo E o miúdo ficou feio Agora Onde é que está o pai? E agora? Quem sou eu ali? Veja Para dizer que o pai, afinal, não é esta estrela Mas ao lado daquela estrela, há outra estrela E a mãe é aquela e a outra Como é que isto é? É complicado, não é? É complicado Portanto, se eles já levarem esta... A educação para a morte Com toda a naturalidade que o processo tem Não, 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 não acontece Mas essa estrela Nós só conseguimos passá-la aos miúdos Já estivermos Se tivermos já o conhecimento E depois a gente vai explicar E a coisa fica aqui a bater a... Não bater certo Fica difícil a criança também perceber isto, tá? Então nós temos que ter esta estrela Depois do segundo ciclo Continuamos Na abordagem do que é Deus É angústia de Deus Não é? O segundo ciclo A não esta terceira A doze O segundo ciclo de Deus é fixe Este encontro de Deus Que Deus é fixe Falam-nos também do processo de crescimento da própria alma Ou seja, do processo de princípio espiritual Falam-nos dessa presença Dessa omnipresença de Deus Até aquele ponto que o miúdo Depois de perceber Todas as virtudes de Deus Diz Ah, mas eu conheço mais uma coisa É fixe Não é? Porque ele precisava muito do Deus Porque ia para o quinto ano E estava de cheio de momento Porque era uma escola nova E ele queria saber Como é que se encontra com Deus Para que você possa bater melhor Então o pai explica Dessa maneira E reparem Todos estes livros Quem explica estas coisas É a família Ou é a mãe Ou o pai Ou sim Ok? Não é nenhum ser espírita Que está nem explicando ninguém São eles E depois Acabam de frequentar o ser espírita Portanto as coisas Têm que ter o seu lugar Como deve ser Então aqui Na morte Na alma Falamos sobre o nascer Que é a história de uma criança Que ia ter um irmãozinho E na morte E na morte Aqui É uma história Que já Tocam pouco Na mediunidade Porquê? Porque aqui Do terceiro ano Não Isto é o segundo ciclo Desculpa Hum 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 No sexto ar Hum 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 Quer-se perceber muito melhor. A gente já sabe que é do outro lado, mas espera, como é que se comunica, como é que não se comunica. E para mim este livro é das melhores histórias. Passa-se na época nazi, é uma criança que nunca viu a Rouen, que nasceu na guerra em que a Titeiro. Tem um amigo invisível. O pai, que já tinha falecido, era um judeu, acabou por vir ajudar a mãe que estava no cativeiro e a irmã que estava a morrer. E o miúdo a assistir a tudo aquilo. Portanto, a perceber essa imortalidade. E no cativeiro eles conheceram a Doutrina Espírita. Porque estavam na França. Havia um casal de franceses que os escondia e que acabaram a perguntar esta questão. E isto o que é que faz? Se a criança, até então, não andou a estudar isto, começou a estudar a partir desta coleção mal mais, não há problema. Porque o cuidado que se teve em fazer com o ar da morte, começa sempre com o primeiro capítulo de Deus. Só que está mais aprofundado para o seu irmão. Ok? Então aqui, também ao estudar estes temas todos, ao ler estes livros todos, isto vai lhe fazer sentido. E são histórias que ficam no coração. E começa a ganhar força e dá sentido à sua vida. E eles começaram a passar a partir desta história, desta história. E a história, desta história, é a história de Jesus. E a história, desta história, é a história de Jesus. E a história, desta história, de Jesus é ficha. O pai consegue mostrar a presença de Deus, e a história do princípio espiritual, a partir dos estágios de júdo, E ele vai trazendo Deus, ele vai apalpando Deus no fundo, percebendo-o, certo? Já para os doze A, e entretanto ainda nesta mesma coleção, a dor fala da ajuda espiritual concreta E isto foi naquele problema que houve na Madeira, aquela inundação de Portugal, que houve na Madeira, é a história da minha família E o Bato Coração, que é o miúdo, que nasce em África, no centro de África, num sítio hipopérrimo E a moça, que nasce na Europa, que anda em Portugal e é cega, e que eles acabam por se conhecer e percebem-se por amor e lhe estão também Portanto, tudo isto vai fazer com que a criança tenha certezas cá dentro E são histórias que os próprios pais devem ler Já no terceiro versículo, as histórias estão com lições de vida muito profundas Muito profundas mesmo Adequadas às suas idades, mas muito profundas Por exemplo, em busca de Deus Em busca de Deus Eu puse assim nesta tribunal Deus há uma morte, dor e amor Isto, para nós crescermos para conhecer Deus e crescermos para o amor E vice-versa Temos estes recursos em nós E temos determinadas leis que nos vão fazer chegar onde nós queremos chegar Então nestes livros, em busca de Deus Há uma viagem ao passado E vamos verificar que afinal Em todos os tempos Tivemos uma ideia que havia há algumas Que havia Deus Certo? E nessa busca de andar para trás Humildo ou lei Vai-se reconhecer imortal E vai perceber o processo evolutivo do espírito E o processo da ajuda espiritual até nós conseguirmos ter o Espiritismo na Terra Então aqui ele vem com muitas mais certezas O UAU! Somos Imortais Acaba por amortecer isto São duas pequenas histórias Onde a mulher se estava do lado Ou este lugar não é estranho Não é? E então são histórias como UAU! É isto mesmo De repente, tudo aquilo que ele estudou no primeiro livro De repente, aqui em forma de história de vida Que aconteceu mesmo Está-se a concretizar Para a impressão digital Porquê? Está-se a responsabilidade Por 12, 13 anos Já há o convite para o tabaco Já há o convite para voltar às aulas Já há o convite Já há muitos convites Quando nós estamos há muitos convites A coisa já há Pode chegar aqui e ler Vamos lá Impressão digital Tem duas partes Uma parte Onde há Uma pequena história Há uma escolhação Mas a segunda história Que é a principal do livro Do casal de ladrões Mas ladrões são pessoas químicas sofisticadas Como os da manete e aí fora Pensando que nunca deixam as questões digitais E depois eles vão reconhecer nessa história E pá Quando nós nos enredamos Pelo mau caminho Até aí O que nós fazemos para nós É Essa história já toca Nessa faixa etária Eles já precisam de ter atenção Para haver a sua melhor responsabilidade Depois Ainda nessa faixa Neste Resolve-se mais O que além do tempo Já nos traz uma história Que nesta vida O sofrimento tem a ver Com uma ou outra vida Muito concreto Porquê? Uma pessoa que ficou perto da história Porque o fato de nós nos traz A gente traz muita coisa Portanto isto vem Acaba por nos abordar A vida e a morte Com muita lógica Que é A razão Que o Espiritismo nos traz E aquele homem É o regresso É a história De um refugiado Porquê que aquela criança Quer viver o que viveu? E porquê que nós todos Devemos fazer cumprimento por isso? Portanto nós temos a obrigação Para fazer a paz na terra Mas também temos que compreender O que é que se está a passar E o amor altamente O amor altamente O amor altamente São ilusos nos tempos de hoje Que estão a investigar sobre o amor E depois Há um perpito que entra Assim E quando nós vamos ver Essas são as histórias deles Também De outras alturas Alguma Até foi escravo de outro E E como é que as coisas se enredam Então eu tenho uma certeza enorme É apaixonante Apaixona-se para haver 15 mais Os dois que saíram agora Os outros que estão a sair Começam Com a imortalidade Estes livros Os temas estão cruzados Ok? Por isso eles não têm números Não há mal Em começar Não há mal No outro Porque Nós vamos abordar O que? Questões relacionadas Com a juventude Mas sempre Encaminhando Para ver Uma lógica No entendimento De quem somos Não é? O mundo espiritual Porque isto depois Remete-nos também algumas perguntas No livro dos espíritos no final Há uma lógica demónica Que o jovem Ao ler isto Encontra respostas para si O pai escreve uma carta Esta carta Uma carta fabulosa E o pai compara A morte A festa do ano novo A carnaval A uma série de coisas Para fazer-se indigida Aos mentes Depois Ele é lenta Ele Não ter abordado estas questões Quando estava aqui Na terra E ter deslocado Para serem errados Na cidade Uma ciência farsa E afinal Ele não estava A conseguir E depois Uma pergunta Muito interessante E que serviu De certa condição Eles tinham muitos filhos Ele morreu E o filho mais não vivo Ele morava para o pai Sempre que ele estava Ele passou muito tempo Ainda não morava Sempre que ele estava E aquela oração Estava Ele estava Tão feliz Tão feliz Com aquele alívio Mas depois Vinha a dor Do arrependimento Porque ele lembrava-se Que eu devia A Maria A mulher dele Para abortar Quando ele ficou Virada E disse que já Ficou tanto E só que ela não abortou Então aquele arrependimento O Val Tu vai estar à casa Ele aprendeu-se Tem que ser A cor do lado Então Aqui As coisas Vamos muito aqui Falar das leis Trazendo a noção De vitalidade Mas das leis Ok? Nesta juventude Porque há uma Que fez aborto O que é que acontece? Há outra Que não foi nesta vida Mas que enganou Portanto Há uma história De dois géneros Com a mesma educação Mas um que deu para isso Outro que deu para aquilo E como é que as coisas se cruzam? Portanto Tem muito a ver E é uma necessidade Muito grande Os nossos jovens Terem consciência Dessas leis Que regem Os nossos comportamentos E que nada Fiquem impune Mas que também Podemos ser felizes Porque fica ao cabo Há finais felizes Não quer dizer É muito importante Nós abordamos Toda esta questão De uma forma Nas histórias Mas as leis Aqui estão bem Patentes Porque eles têm Que perceber Têm mesmo que perceber Nesta parte jovem Porque pá Já há camisinhas Nas escolas Em todo o lado Isso Sejam No Sejam Também Sejam